Para fazer então esse nosso Romeu e Julieta de forno, o que a gente precisa? Goiabada em fatias, creme de leite, requeijão cremoso, ovos e aí para bater uma vasilha com o fuê e para ir para o forno, pode ser um refratário ou se você quiser fazer no ramecã individual, também vai muito bem. Quer receita completa? É só entrar nesse link aqui ou na descrição do vídeo no Youtube. Importante agora então, o forno tem que estar pré-aquecido. Vamos lá então, montar a goiabada aqui no refratário. Isso aqui com calma, você vem, ajeita bem ajeitadinho para cobrir o fundo. Feito isso, agora a gente vai aqui, os ovos, creme de leite, vamos bater isso aqui bem batido e em seguida, misturar o requeijão cremoso. A primeira mistura, bem misturado os ovos aqui com o creme de leite. Bem misturadinho, agora é só colocar o requeijão. Vou bater isso aqui muito bem batido para misturar, bem misturado e também aerar um pouco. Olha a nossa mistura, como é que ficou aqui ó, bem homogênea, bem aerada, estão vendo? Agora, vem aqui por cima da goiabada, até cobrir bem coberto. E isso aqui vai para o forno médio durante os 40 minutos. Enquanto isso acontece, se inscreve no nosso canal e receba todos os nossos vídeos. É só clicar na nossa logo aqui. E aí então, meus amigos, ó, o resultado é essa maravilha que vocês estão vendo aqui. Uma torta com acabamento excepcional, a goiabada derreteu por baixo, o queijo fez essa camada fofa, porém com acabamento muito bonito por cima. Montei uma no ramecã também, que também ficou muito legal. Vou pegar um pedaço aqui, servir um pedacinho, só para a gente ver. a composição. Ela está muito quente, né? Aí, goiabada derretendo por baixo e praticamente um suflê de queijo por cima. Receita deliciosa, porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Taíco. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto